Sim, sou fã. É? Sim, sim. Vivo aqui, na zona? Não, sou de Lisboa. Então é... É perto, é praticamente perto. Eles também são de Lisboa. Não, são de Alvalade, sim, sim. Gosta deles... Ei, Alvalade. Alvalade sempre produziu grandes músicos. É verdade, é verdade, sim, sim. E não só, em termos de futebol também é furtíssimo. Já o operador de imagem também diz o mesmo. Ah, ok. Eu já não concordo tanto porque sou de Estudir o Praia. Pronto. Também é uma boa equipa. De vez em quando até perto com o Sporting também. É verdade, é verdade. Qual é a música que têm assim no ouvido dos Capitão Fausto? Ultimamente é o Amor à Nossa Vida. Do último trabalho deles? Sim, a invenção do dia claro, sim. Diga-me lá aí duas ou três coisas para quem nos vai ver e ouvir adquirirem o trabalho deles. Sobre eles? Pá, acho que são uma alfada de ar fresco na música portuguesa. As letras são incríveis e acompanhem a banda. Acho que vale muito a pena. Acompanhar a banda. Sim, sim, sim. Acima de tudo, acompanhar a banda. Acompanhar o trabalho. Já agora o seu nome. João Teixeira. João Teixeira, um abraço. Obrigado. Obrigado. Já agora, posso incomodá-lo? Claro, claro. Também é fã dos Capitão. Sim, senhor. E veio aqui comigo? Exato. Também vive em Alvalade? Não, não, não. Eu vivo em Benfica. E é do Benfica? Não, não, não. Sou do clube de Alvalade. Mas já fui feliz em Alvalade? É. Um bairro que nos dá os Capitão Fausto é sempre um sítio de felicidade. Deu-nos outros cantores, o Luís Severo, e pronto, que continuo a dar muitos bons artistas para a música portuguesa. Vocês vieram de Lisboa, vieram de comboio, vieram de carro? Viemos de carro, viemos de carro. Porquê? Porque fazia sentido. Eu costumo vir para aqui de carro muitas vezes, que estudo ali na faculdade em Carcavelos. Portanto, já conheci ao caminho, deu para virmos juntos e foi bom. Está na SP, é? Sim, sim, sim. Está satisfeito? Estou, estou. Boas condições, exigente, mas é assim que se quer. Imagino que eu agora lhe perguntava. Então, está no primeiro ano? Não, está no segundo ano? Estou no primeiro ano de mestrado. Só podia estar. Exato, exato. Mas tem sido uma boa experiência. Está a gostar de lá estar? Bastante. As instalações são muito boas? Boas, é um campus construído, a pensar na América do Norte, feito para cá. E acho que os alunos já saem a beneficiar. Quem é que está de parabéns? Quem é? Quem está de parabéns? Acho que hoje são os Capitão Fausto e o Casino do Estoril por esta iniciativa. E pronto, desde que os Capitão Fausto continuem a tocar, está de parabéns toda a música portuguesa. Obrigado, um abraço para si. Não me disse o seu nome? Francisco Castro. Francisco Castro, um grande abraço, obrigado. Posso incomodar? Olhos tão bonitos. Obrigada. Não adoro essa. Sou mesmo. Obrigada. Diga-me uma coisa. É fã dos Capitão Fausto? Claro. Quem é que não é, não é? Quem é que não é? Onde é que vive? Cascais. Vive mesmo aqui em Cascais? Bom. Tem bom gosto. Obrigada. Nas duas situações. Gostar dos Capitão Fausto e viver em... Todos os Capitão Fausto, não é? Não, e viver em Cascais, também. Hoje temos o Tom Jones a cantar em Cascais. Pois, mas Capitão Fausto são melhores, não é? Podia ter vir... Não, o Papa talvez não, mas Capitão Fausto é muito bom. Vamos um bocadinho dos Capitão Fausto. Então, eu acho que o facto de ser uma banda portuguesa é super bom porque é uma coisa nossa, para além disso o rock é excelente, as músicas são excelentes e acho que vê-se que tem entre eles uma grande cumplicidade e acho que é fantástico. Gosto muito das músicas, independentemente do álbum e pronto, qualquer álbum que são diferentes entre si, mas qual deles o melhor? Já ouviu o último álbum? Já, claro que sim, vem som de dia, claro. Como é que se chama? A invenção do dia, claro, é como se chama o álbum. O álbum. E o seu nome? Ah, Maria. Maria, sim. Maria? Maria, sim. Está a ver? Até o nome é bonito. Um bom espetáculo. Obrigada. Quer apresentar uma amiga? Qual delas? Ela é irmã. É irmã? Até muito mais que amiga, não é? É da mesma idade? Ah, não, não. Não, estou tendo a ser. Mas muito perto, muito próximo. Dezacete. Qual é o nome dela? Matilde. Matilde, sim. Matilde, também é fã dos Capitão Fausto? Mais ou menos, sim. Então, veio por arrasto. Sim. Bem acompanhado, sim. Mas dou-lhe. Sim. Sim, às vezes, de vez em quando. Sim. A Maria é uma grande fã dos Capitão Fausto, por isso. Que idade é que tem? Eu tenho 17. 17. Agora temos aqui uma nova política, não é? Porque se não, não estava cá dentro. Sim. Tem que esperar. Pronto, estamos a levar. Isto é para levar na desportiva. Costuma vir aos concertos? Ah, não. É o primeiro. É o primeiro, sim. Não ouvi. É o primeiro. É o primeiro. Portanto, não teve cá a semana passada, nem você, Maria. Não, não. Não tive. Mas foi pena. Sim. Vem para o próximo? É possível, sim. É. Há-me esquecido o seu nome. Matilde. Matilde. Matilde, um beijinho para si. Maria, um beijinho. Obrigado e bom espetáculo para vocês. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.